Olá pessoal, olá meus amigos, como vocês puderem conferir até o Jorge hoje deixou um ótimo dia para todo mundo aí, né galera, show de bola Pessoal, hoje está se passando aí seis dias, né, que a gente fez aquela semeadura lá das alfaças crespas, né Então hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como está indo aí o desenvolvimento dessas mudinhas, tá pessoal Então acompanha a gente aí no vídeo, tá Antes disso, deixar aqui um abraço muito especial para Nuestros Hermanos, que nos acompanham aí de todas as partes desse mundo, né galera São muitas mensagens que a gente recebe aí, são amigos da Angola, Moçambique, de Portugal, dos países aqui da América do Sul, de tudo quanto é canto do Brasil Galera, show de bola, um grande abraço para todo mundo aí, tá E hoje vai aqui uns abraços especiais para a Eloá, de quatro aninhos, que está sempre nos acompanhando aí nos vídeos O Aderaldo Andrade, lá de Itapicuru, na Bahia Cailane Silva, família Cândido, lá de Barbacena, Minas Gerais Ricardo Tateyama, um grande abraço Ricardo Anália Manfredi, de Ponta Alta, Buenos Aires, na Argentina E Russo com Frank Liushka, que nos acompanha galera lá da Rússia, pessoal Olha que show de bola, um grande abraço aí, o nosso amigo Russo, inscrito aqui do nosso canal E galera, olha o que eu recebi ontem aqui, tá Isso aqui é atrativo galera, para abelhas sem ferrão Recebi do nosso amigo Jorge galera, lá do Meliponário JP Então logo logo vou estar postando para vocês que o vídeo do atrativo que o nosso amigo Jorge mandou para a gente Galera, show de bola, próprio mesmo, para abelhas sem ferrão Então galera, sem mais delongas, vamos lá galera, vamos ver como é que está essas mudinhas de alface aí Bora lá? Bom dia pessoal, estamos chegando aqui na primeira manhã, logo após a gravação do vídeo Que eu postei para vocês né, dos 3 dias depois da semeadura Estamos aqui na primeira manhã, depois da gravação daquele vídeo Para a gente fazer a nossa primeira borrifada de água aí galera, olha só Para a gente dar uma conferida aqui Já temos aqui mais um pouco de desenvolvimento de ontem para hoje Olha só que legal galera Olha só Que show de bola né galera Olha só que legal Solzinho aqui da manhã Já começa a chegar aqui no berçário Olha só que legalzinho Primeira borrifadinha Olha só Nada de encharcar não galera Aí depois a próxima borrifada eu vou dar na parte da tarde tá Ali por volta de umas De umas 4 e meia, 5 horas da tarde ali Umas 4 e meia Para ela não dormir muito encharcada não Dormir apenas úmida Eu estou borrifando aqui com a própria água do sistema galera Peguei água ali agora no tanque de ferro-cimento Para a gente fazer essa borrifadinha aqui Aí elas já vão acostumando né Com o pH da água Acostumando aí com os nutrientes da água Ou seja, vai ajudando no desenvolvimento também galera Isso aí pessoal Sem encharcar muito Olha só Que show de bola É, daqui a pouco a maioria já vai estar aberta galera Creio que amanhã cedo Olha, a grande maioria já deve estar com as folhinhas aí As duas primeiras folhinhas abertas Beleza galera? Então logo mais a gente volta Grande abraço para todo mundo aí Bom dia pessoal Mostrando aqui para vocês Recebi As bandejinhas galera Essa aqui é a bandeja Para semeadura com substrato né Ela tem 200 furos E recebi também a bandeja Que é para germinação na espuma fenólica Olha só que legal Ela tem as canaletinhas né Onde vão se desenvolver as raízes E tem os furinhos Para sair aí o excesso de água galera Então como eu acabei de receber né Eu vou pegar Eu vou passar para cá Vamos passar para cá Deixa eu ver aqui um jeito melhor Vou pegar só a bandejinha Eu vou passar as mudas para cá galera Para elas germinarem Aqui na bandeja Tá? É, mostrando para vocês como é que está aqui pessoal As mudinhas Eu fiz a semeadura dia 17 de julho né Foi quando eu postei aquele vídeo lá Então hoje é dia 21 17 para 18 18 para 19 19 para 20 20 para 21 Hoje está dando o quarto dia galera Que eu fiz a semeadura Aqui mostrar para vocês como é que está ficando Boa parte delas já com as folhinhas para fora As vezes acontece galera Que nem esse caso aqui As vezes acontece De uma ou outra A pelete dela Ficar lá no fundo Então acaba empurrando um pouquinho a planta para fora Mas isso daqui Amanhã ou depois Se ela estiver continuando assim Eu vou vir com o estilete Vou abrir a espuma Aqui na lateral E somente dar uma puxadinha nela para baixo Para a gente corrigir isso aí Tá? Aí mostrando para vocês como é que está ficando Hoje é o quarto dia né galera Olha aqui ó Outra aqui mostrando para vocês Está vendo? Ela levanta um pouquinho As vezes acontece isso aí A pelete dela né Que é a casquinha Fica lá no fundo Acaba empurrando a semente para cima Olha só que legal né pessoal Praticamente todas aí germinando Vamos ver aqui Não aqui a raiz ainda não passou Tem uma pontinha aqui galera Uma pontinha aqui já saindo Aqui ó Duas já raizinhas saindo Atravessando a espuma Vamos ver se dá para pegar esse aqui Esse aqui só tem uma saindo aqui em cima Mais uma apontando aqui embaixo Na terceira Mas é isso aí galera Bem legal né Vamos pegar essa aqui para ver Essa aqui está com A maioria do bloquinho Que já saiu Olha que legal também As raizinhas Então eu já molhei agora cedo Por isso que está a espuma Encharcadinha Né galera Então agora a gente vai pegar pessoal Olha essa aqui pessoal Legal né Então agora a gente vai pegar E vai colocar aí Aqui na bandejinha A raizinha dela galera Vai desenvolvendo aqui Dentro da canaletinha Show de bola Essas bandejinhas É produzida para isso mesmo Então agora a gente só vai colocar aqui E acompanhar esse processo Tem que continuar na claridade Tá galera Recebendo luz Terminando aqui Eu já mostro para vocês Como é que está ficando Aqui já passei todas as mudinhas Para cá Para a bandeja Né Brandejinha própria A gente já consegue ver Que já tem água Escorrendo aqui das espuminhas Galera E o bom dessa bandejinha é isso Ela já é fabricada para isso mesmo Né pessoal Isso ajuda para caramba Por exemplo Se a gente deixar essa espuma Num lugar reto As raizinhas vão começar A ficar grudadas Ali no fundo Você vai fazer com que ela Desenvolva para as laterais Né Tendo essa valeta Por baixo da espuma A raizinha vai se desenvolver Por baixo da raiz Isso vai facilitar depois Para a gente colocar Nas canaletas aí Então está aqui São 4 dias Né Comentei com vocês Postei o vídeo Dia 17 17 18 19 20 e 21 Hoje está fazendo 4 dias É Praticamente aí Todas né Germinando As folhinhas já apontando Duas folhinhas para fora já Então agora a gente vai pegar Essa bandejinha Colocar Deixa eu ver se eu consigo pegar Com uma mão só Aqui Deu para pegar Galera Vai pegar essa bandejinha A gente vai deixar Na claridade Tomando claridade Para não estiolar Assim ela já vai Direcionar A força dela Para o desenvolvimento Das folhas Né galera Olha só que legal Lembrando pessoal Lembrando pessoal Que não pode tomar O sol Muito forte Tá Se pegar um sol Muito forte Muito quente Vai acabar Matando aí As suas mudinhas Porque ela ainda Tá bem sensível Ela tá frágil ainda Pra receber um sol Muito forte E hoje Completando 6 dias As mudinhas Estão dessa maneira Galera Já dá pra notar Mais um desenvolvimento Né As espumas Estão úmidas Já Secaram Um pouquinho Aí Vamos dar uma olhada Aqui por baixo Dá pra perceber O brilhinho Ainda tá um pouquinho Úmida Algumas raizinhas Saindo Aí a raizinha Já vai Ficando dentro Das canaletas Galera Como eu comentei Show de bola Né pessoal Aqui galera Foram 210 Sementes Que eu semeei Que eu coloquei Aqui na espuma Fenólica Todas Racharam As peletes Né Tem uma Aqui galera Que ela rachou Começou a sair A pontinha Ali Começou a germinar Mas não desenvolveu Mais Né Mas mesmo assim A gente pode notar Um aproveitamento Muito bom Aí Dessas sementes Né Uma Ficou Começou a germinar Não desenvolveu Tá muito pra trás Então a gente Tem uma E mais uns Dois ou três Pezinhos Que estão devagar Olha só Que nem esses dois Aqui ó Esse e esse Estão bem devagarinho E mais um outro Aqui ó O restante galera A gente pode notar Que tá um desenvolvimento Bem legal Né Um aproveitamento Muito bom Agora galera Eu vou pegar aqui Um pezinho Ou outro Que está assim Vamos dizer assim Que esticou demais Por exemplo Esse aqui ó Que eu comentei com vocês Deixa eu dar uma olhada nele Deixa eu tirar ele Puxar ele aqui Vou puxar ele aqui Pra gente ver Ó Um Um tá com a raizinha Já bem grande E o outro Que está aqui Não vamos nem dizer Estiolado né galera Nem estiolado é É que quando ele nasceu A A sementinha acabou Ficando por baixo Então ele nasceu Foi praticamente Saindo da espuma Então o que a gente vai fazer Aqui Aqui eu vou pegar o estilete Vou abrir a espuma Aqui na lateral E puxar ele Um pouquinho pra baixo Pra raizinha ficar Na canaleta Aqui da bandeja Tá Vou colocar aqui Vocês no tripé Pra gente poder fazer isso aí Pegando aqui a espuminha Galera Então o que a gente vai fazer Né Vou pegar o estilete Aqui tá tudo lavado Tá pessoal O estilete tá lavado Apesar dessa aparência dele aqui Tá lavado Mão lavada É sempre bom a gente ter Tentar Estar sempre mais limpo Possível Tá galera Pra evitar Contaminação Contaminação de bactéria Qualquer coisa assim Com a plantinha Ok São contaminações assim Manuseios As vezes que a gente derruba Alguma coisa no chão Pega Pega na muda Essas coisinhas Trazem bactérias Podem trazer fungos Aí para as plantas Então É sempre bom A gente tentar Tá sempre lavando as mãos Lavando o equipamento Que a gente vai usar Tá bom Hoje a galinhada Tá tudo louco aí galera Dá pra vocês ouvir né Tá tudo doidona aí As galinhadas aí Então vamos lá pessoal Ó Vamos abrir aqui A lateral Deixa eu ficar de lado Pra vocês Abrindo a lateral Chegando próximo Ali da semente Tá Cuidado pra Um cuidado Pra não cortar A raizinha Agora a gente vai Abrir aqui Ó Abrir um pouquinho Deixa eu pegar aqui O palitinho Pra me ajudar Olha só pessoal Aqui eu vou puxando Tá dando pra pegar Aqui eu vou puxando A raizinha Pra baixo Vou colocar A plantinha Aqui no meio A peletezinha Rachada galera Que legal Olha só Aí agora A pontinha da raiz Ficou aqui Pra baixo galera Agora é só fechar Tá E depois que a gente Começar a molhar Ela vai Vai se endireitando Aí só galera Olha só Mesmo nível aí né Agora ela já pode Ir se desenvolvendo Tá E agora a gente vai Dar uma olhada Uma ou outra Que precisar fazer isso aí A gente vai pegar E fazer também Né galera Olha só Essa aqui por exemplo Né galera Essa aqui Ela tá um pouquinho Levantada Mas já tem raiz Saindo aqui ó Então tranquilo Não vou fazer nessa Agora é isso aí Só vou dar uma geralzinha Se precisar fazer Mais alguma A gente vai fazer Então hoje foi isso galera Dando esse feedbackzinho Pra vocês aí Pra vocês verem Como que tá Esse processo aí De evolução Das nossas mudas Né galera Agora é só continuar Dando seguimento Quando ela começar A crescer um pouquinho mais Eu já vou passar Pro berçário Tá Aí eu posto outro vídeo Pra vocês Passando pro berçário Pra gente dando Continuidade aí Tá galera Você que está assistindo a gente Pela primeira vez E ainda não é inscrito No canal Galera Aproveite Se inscreva aqui No nosso canal Tá Deixa um joinha Pra dar aquela força Pra gente Se você gostou do vídeo Capricha no joinha Se não gostou Dá aquele joinha Só pra Dar continuidade Pro nosso trabalho Né galera Porque não é fácil A gente fazer isso aqui Tá Mas a gente vai fazendo Vai tocando Com a ajuda de todos Fazendo pra vocês também Porque muita gente Pode fazer dentro de casa Às vezes não sabe como fazer Então a gente vai dando Uma dica ou outra Que pode acabar ajudando alguém aí Ok galera Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Galera Muito obrigado a todo mundo E bora tocar o barco Galera Vamos lá